Nothing more for you O que é o secretário de Educação aqui do Estado do Vazagrande? Hoje nós estamos entregar mais uma escola Durante todo o período aqui em Vazagrande Construímos, mobiliamos, incentivamos Fizemos a valorização profissional E aumentamos o número de alunos A importância é que você tem uma educação de excelência E hoje é muito feliz que Vazagrande vai receber o seu ouro De criança alfabetizada Então nós estamos aí Construímos uma história, um legado na educação De Vazagrande Mas assim, em termos de gestão, de avaliação De todo esse tempo que você passou Na Secretaria de Cultura, Esporte e Azeite de Vazagrande São muitas obras Você poderia fazer um resumo, meu amigo senhor Fidel Nós fizemos aí 98% das escolas reformadas Na cultura, nos investimentos Na divulgação da nossa rede, nosso patrimônio No esporte Dentro do contexto, nós realizamos jogos estudantis O centro de referência paralímpico São muitas coisas As escolas com sala livre, com robótica Com escola criativa, escola de tempo ampliado integral Então realmente fizemos muito Aumentamos o número de alunos Por isso que a educação nas pesquisas É lucro a passo de 74% de aprovação E agora você está sendo convocado pelo meu amigo Zé Domingos Para gerir a educação na cidade de Nobre Vai ser mais um desafio, né senhor? Com certeza Estive na educação de Cuiabá Estive na educação de Vazagrande Vou estar na educação de Nobre Aceitando o convite do prefeito eleito Zé Domingos E com certeza nós faremos a diferença É o que nós acreditamos que a educação transforma Mensagem de final de ano aí Natal para que gostem do programa Feliz Natal Próximo ano novo Que Deus nos abençoe E que 2025 De muitas realizações para todos Obrigado Meu querido secretário Silvio Fidete Estamos aqui na Vazagrande Mais uma entrega do meu amigo Prefeito Calil Aqui em Vazagrande Uma excelente gestão Calil, eu queria que você tivesse um resumo Da sua gestão Uma gestão maravilhosa Uma gestão que todo mundo aplaudiu em Vazagrande De repente não vê a sua reeleição Mas quem perde realmente A população da Vazagrande Que não entendeu o recado que você deu Como gestor e como político Fala aí da sua Faz o resumo da sua gestão, Calil Bom, desde o primeiro dia de mandato Nós estamos focados em entregar resultados E assim foram feitos Durante esses quase 4 anos de mandato E estamos finalizando nosso mandato Entregando obras Obras importantes como essa O investimento hoje aqui Na ordem de mais de 2 milhões e meio de reais Com a escola toda empurrada Toda Praticamente foi toda reconstruída E ampliada Com o refeitorio Com mais 14 salas de aula Onde vamos atender uma demanda Dos nossos alunos Existe uma demanda ainda No município de Vazagrande E fazendo esses investimentos A gente melhora a qualidade do instinto A qualidade do equipamento público Onde os professores Todo o povo do centro da escola Trabalha por mais de um tempo E por isso a gente fez o investimento Nós temos hoje Mais de 90% das unidades Foram reformadas e ampliadas E assim fizemos em várias Em várias pastas Em várias Todas as áreas do município de Vazagrande Por exemplo Eu fui o prefeito Com mais entregue de equipe definitiva No município de Vazagrande Construí três estações de tratamento De água No município de Vazagrande E já entreguei As três São as três funcionárias Atendendo a população Fizemos aí Mais de 250 quilômetros De asfalto novos Fizemos mais de 50 quilômetros De recapiamento Recuperando nossa malha viária A saúde Aumentamos a cobertura A atenção primária De 22% Para 66% Estamos aumentando ainda mais A atenção primária Então foram os investimentos E obras Que foram feitas Em nossa gestão E programas Um exemplo que eu vou dar aqui para você Nós constituímos a maternidade Quando já nasceram Mais de 5 mil crianças No município de Vazagrande Fizemos a casa de salida São projetos Um programa Voltado para as mulheres E para as meninas Assim nós trabalhamos Quatro anos Na cidade de Vazagrande Calil, você também Um problema Um problema crítico Aqui, crônico Aqui de Vazagrande Que foi Que é a água Você mexeu nessa ferida Você realizou obras da ETA Estava programada Outras ETA Enfim, você mexeu nessa ferida aí E conseguiu dar um alento Também para a população A população não entendeu esse recado Eu sou o prefeito E fiz o maior investimento Já visto No saneamento básico No município de Vazagrande Prova disso Em 3 anos e meio Entreguei, João 3 a sua família de água Agora Havia Ainda Um planejamento O qual Vai ser interrompido Eu deixo De ser prefeito A partir de 1º de janeiro Então nós tínhamos um planejamento E esse planejamento Foram construídos A estação de tratamento E tínhamos um planejamento Futuro agora Criação de rede Recuperação de rede Para sanar Aí o desperdício de água E também hidrometrar Toda a cidade de Vazagrande Então Nós nos debruçamos Lutamos de todas as formas Para entregar resultados aí E melhorar ainda mais Haja visto o quanto melhorou E melhorou muito Determinando a gente Com o ministro de Vazagrande Com a construção dessa vida Que foram construídos E foram entregues Você falou aí Em algumas entrevistas Que você vai depois Após a sua entrega aí Do seu mandato Vai cuidar das suas empresas E tudo mais Mas o futuro político do Calil Vem para deputado estadual ou não? Qual que é a sua pretensão Futuramente, Calil? João Estamos focados aí Em entregar Essas escolas Essas obras Inaugurar a ETA Lá da região Da Imigrantes Posterior a isso Vamos sentar Com os amigos Com os companheiros Qual que é aí O sentimento Porque se eu não sair candidato De si mesmo Ninguém sai candidato De si mesmo Vamos ver qual que é o sentimento Qual que vai ser o reflexo Com calma Política estadual Mas com certeza É um grande nome Eu queria que você deixasse A sua mensagem Fala Tem um ditado Que diz aí Que algum amigo De nós Os amigos Te colocam na política Os adversários Não deixam você sair É verdade Mas você não vai sair Eu queria que você deixasse A sua mensagem No final Calil Estamos chegando Na reta de final de ano Réveillon Estamos chegando Natal E você que ama A Paz da Grande Eu conheci Tive o prazer De conhecer seu pai Tive amizade com ele E você foi uma pessoa Que representou muito bem A família Baracate Eu queria que você deixasse Sua mensagem E era um grande sonho dele Também ser prefeito De Vazagrande Deixar uma mensagem Para a população De Vazagrande Mato Grosso como um todo De Natal e Ano Novo Desejo aqui de forma Muito especial Um Feliz Natal Um próximo ano novo A todos os vazagrandenses E a todos os matogrossenses Muito bom Aqui eu deixo Essa mensagem De união De paz Que em 2026 Em 2025 Seja um ano De realização Na vida de cada um E que o menino Jesus Faça morada Nos lares Das famílias Baracate E das famílias Baracate E das famílias Mato Grosso E em 2026 Calil vem aí Tamo junto Nothin' more For you E das famílias Baracate E das famílias Baracate E das famílias Baracate